Escadas, a água subiu mais e eu dei a sorte, né, do porta-aviões estar passando do meu lado, mano. E aí, galera? Beleza de nada com vocês, com mais um vídeo, estamos aqui. E olha só o temporal, o malandro que está, sim, houve um tremor de terra. Um tremor e, como vocês podem ver aí, bombeiros, polícia, todo o sistema de segurança aqui na praia, porque há riscos de... houver um tsunami, certo? Tsunami que estão ligados aí, que é um desastre da natureza. Então, vamos ficar ligados aqui, porque... Ó, você pode ver que está bombeiros, helicópteros aqui, ó, da polícia. Ela está em alerta, que o... a cidade de Los Santos está em alerta. Você pode ver que as ondas estão bem... bem... aguçadas, se é assim que se diz a palavra. Eu tenho que tomar cuidado para não tomar um choque dele. Olha isso, velho, olha isso. Provão ali, velho. Bom, seguinte, galera. Eu vou sair daqui, porque... Mano, ele só está em alerta, né? Pode acontecer, pode não acontecer. O que aquele barco está fazendo lá, velho? O que aquele barco está fazendo lá? Mas aí, só para mostrar para vocês que toda a equipe de segurança, antes do tsunami, está aqui na praia. Comecei a alerta. Caso... Olha lá, a cidade de... os caras estão de binóculo, né? Caso eles avistam uma onda maior, uma big onda, certo? É... Será... Será dar o toque de recolher. Bom, eu vou sair daqui, antes que dá merda. Vou sair daqui, antes que dá merda. A princípio. Esperar essa chuva passar, né, mano? Esperar essa chuva passar aqui. Bom, galera, ó, diminuiu a chuva. Vamos embora. Vamos embora daqui, o carro está ali em cima. Antes que aconteça alguma coisa. Eita! Está tremendo de novo, meu Deus! Está tremendo a terra. Caraca, está tremendo, galera. Meu Deus! Calma, gente, calma. Ah! Levanta! Vou ter que sair daqui. Caraca! Olha lá, olha lá, olha lá! Os carros tremendo! Levanta, levanta! Caraca, o que está acontecendo, velho? Outro tremor de terra, galera. Olha lá, olha lá, olha lá! Olha lá! Olha isso! Levanta! Caraca, isso que vai dar merda, velho. Olha isso, olha isso, olha isso! Olha! Levanta! Caraca, botou a chover, mano. Eu não consigo levantar. Olha isso, olha o tremor, olha o tremor. Caraca! Vamos embora, galera! Nossa, mano! Vamos sair daqui, vamos sair daqui. Olha isso, olha o pessoal, o cara não consegue ficar parado em pé. Ih, meu Deus! Caraca, policial! Está tremendo, está tremendo tudo, está tremendo tudo! Olha o meu carro, o meu carro ali! Caraca, velho! Não! Sai daí! Vamos pegar o carro aqui! Está tremendo, velho! Nossa, bati! Parou, parou de tremer. Parou de tremer, galera. Caraca, vamos embora, vamos embora, vamos embora. Ih, está tremendo ainda! Nossa! Que eu não consigo... Caraca, que desespero! Oh, os carros! Ei! Não! Vamos sair daqui, vamos sair daqui, velho! Está tremendo demais, galera! Olha isso, olha isso! Ai! Caraca! Caraca! Meu Deus! Danou-se, danou-se! Não, não, vou descer do carro, vou embora de pé, velho! Ah! Corre, 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 corre! Caraca! Galera, eu consegui chegar aqui em cima de um estacionamento, olha essa merda, mano! Olha o que aconteceu em Los Santos, mano! Eu tive que pular do carro, eu tive que pular do carro, eu tive que pular do carro, descer do carro, olha isso aqui, velho! Mano! O terremoto gerou um tsunami, cara! Como eles prev... Nossa, como é que eu vou sair daqui, velho? Como que eu vou sair daqui, mano? Não tem nem o que fazer, cara! A coisa está feia, mano! Nossa! Caraca, velho! Onde é que eu estou aqui, velho? Parou de chover, parou o temporal... Mas o... Mano! Olha isso! Caraca! Galera! Caraca, o que eu faço, mano? Ai, ai, ai! Nossa! Quase eu me lasquei, maluco! Ih, a onda subiu aqui, peraí! Mano, que coisa absurda, velho! O que aconteceu? Olha isso! Cadê o Maze Bank, mano? Não estou vendo! Tem alguns lugares que eu acho que dá pra... Pra passar, mano! Será que eu consigo pular? Pula! Ai! Mas dá pra subir aqui! Aí! Aqui é mais alto! Caraca, moleque! Velho, o bagulho está feio, mano! O que? O que? O que é que aquilo ali é um barco, mano? Caraca, as ondas estão... Estão trazendo... O que é um barco aquilo ali? Caraca, velho! O que é aquilo, mano? O que é aquilo, mano? Parece ser um porta-aviões, mano! Caraca, as ondas trouxeram o porta-aviões pra cá, velho! Meu Deus do céu! Cara, daqui a pouco essa água vai subir mais ainda, velho! Meu Deus do céu! Olha lá o porta-aviões, mano! Eu tô pular! Caraca! Nossa, eu não sei o que eu subi na água! Caraca, velho! Será que eu consigo nadar perto daquele bagulho lá, velho? Mano! Aqui, eu vou conseguir subir aqui! Oh! Pelo menos, dá pra nadar entre os prédios, velho! Caraca, eu preciso ver que aquilo vai aparecer um barco, mano! Olha lá o tamanho! Pera aí, onda! Pera aí, onda! Caraca, o que que é aquilo, velho? A cidade toda tá lagada, mano! Mano, eu tenho que ter... Provavelmente, o tsunami não vai... É... Virar o... Aquele... Aquele barco! Eu não sei se é um barco, se é um porta-aviões! Meu Deus! Tem que sair dessa água, velho! Caraca! A licitação! Olha lá os carros! Mano, eu vou tentar subir em algum lugar aqui, galera! Eu acho que a água vai subir mais ainda, mano! Tem que tentar subir em algum lugar aqui! Me... Aí, onda! Aí, aí! Me ajuda! Aí! Aí, aí! Minha nossa! Que lugar é esse, velho? Tinha que tentar subir lá no teto! Tem que tentar subir no teto! Será que dá? Ó, no teto daquele ali, talvez, hein? Vamos lá! Vamos tentar! Sobe! Isso aí! Isso aí! Isso aí! Aí! Meu Deus do céu! Que agonia! Vai, onda! Levanta! Não! Eu tô bugado aqui, velho! Não... Aí! Peraí! Vamos esperar aqui! Aí! Vamos esperar aqui! Vamos esperar aqui! A hora que ela subiu, eu vou! Caraca! Eu não tô conseguindo! Aí, galera! Consegui! Mano! Eu vou tentar ir pra aquele porta-aviões, velho! Vou tentar ir pra ele! Não sei como, mano! Galera! Eu consegui subir nesse prédio aqui, ó! As escadas! A água subiu mais! E eu dei a sorte, né? Do porta-aviões estar passando do meu lado, mano! Tipo filme, tá ligado? Que dá tudo certo! Agora é só o resto da gente pular ele, velho! Vai! Pula! Mano! Conseguimos, velho! Conseguimos, cara! Pular! Caraca! Não tem ninguém nesse porta-aviões! Olha! Dá pra me pilotar, velho! Dá mesmo? Caraca! Meu amigo! Vai! Fui! E como em todo bom filme O ator principal Manja Nas E pilotar tudo É, só vou ter que ficar ancorado, velho! Olha se... Por que esse diabo não vira? Caraca! Mano do céu! Que loucura, velho! Meu Deus! Tem gente viva ainda! Cara! O tsunami trouxe... Pra... Pro meio da cidade Um... Porta-aviões, velho! Olha que loucura, velho! Pior que não tem nada aqui Não tem nem um avião pra mim Sair daqui, velho! Olha isso! Ó a cidade! Cadê Los Santos, mano? Eu amava tanto essa cidade! Enfim! Foi tomada pro tsunami! Pelo menos aqui eu estou salvo! Alvo! Vivíssimo da Silva! Caraca, velho! Caraca, mano! Bom, galera! Conseguimos... Conseguimos sair! Conseguimos nos livrar do tsunami! Agora resta... Esperar... A água baixar! E é isso aí! A gente vai ficando por aqui! Olha a situação! Los Santos totalmente alagada, velho! E a gente... Num porta-aviões! Bom! Se quiser a continuação, fica ligado no canal! Se gostou, clica no gostei! Compartilha! Estou ouvindo barulho de carro, velho! Onde está andando esse carro? Olha aí! Ó, conseguimos pular daquele prédio lá, ó! Aqui! Bom! Até a próxima! Fui! THoldi!